Manic Gamers Said E lá vamos-nos Visibot Said Marca de seleção live online Under the game Red or not The uptime begin Stream elements Said Manic Gamers is now live Streaming Red or not Mais 18 Red or not Brasil dublado PTG Libras Mini-Plus Li- Brasil Jam Superior Manic Gamers Bones Equipe de assalto, aqui a base. Estou contigo. Os suspeitos estão utilizando o local como abrigo, avancem com cuidado. Os suspeitos estão utilizando o local como abrigo, avancem com cuidado. Agora! Não corre! Mão na cabeça! Levanta esse braço! Atenção civil à frente e cuidado com o disparo. Estou onde você está. Estou aqui! OUGH! Levanta a mão. Não corre. Mão na cabeça. 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 Fica bugado só porque eu quis sair do jogo Pra olhar ali o áudio Ah, Judite Desbubou Estou com você Equipe de assalto, aqui é a base Equipe de entrada Os suspeitos estão dentro do complexo E não querem combinar Polícia Polícia, levanta a mão Polícia Apalaca Ah, que boa Indivíduo gemado Isso é só protocolo, fica de boa Time de assalto, base falando Copiado, equipes de reforço em prontidão e aguardando Deitaram ou lá dentro? Elemento derrubado Equipe de assalto, aqui é base Matiu Levanta essa mão Polícia, levanta a mão Elemento abatido Equipe de assalto, aqui é base Afirmativo Relaforço 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, os quatro bacanas da peste, hein? 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 Tô com você. Eita, os quatro bacanas da peste... Eita, os quatro bacanas da peste, hein? Eita, os quatro bacanas da peste, hein? Vamos lá. É, aqui é a Cadusnóia. Pode ir a Cadusnóia, pode. O cara vem com faca pra cima de você, velho. Esse aqui é doido. Levanta esse... Ó, aqui já derrubou um. Ô, você levanta a mão agora. O cara... O cara... O cara... Levanta essa mão. O cara... 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 É muito frenético, maluco. Os NPC que andam junto com você aí... Até bonzinhos. Vão ali, dão uma olhadinha. Só que, porra... Tem que saber dar ordem neles, né, velho? O cara... 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 E aí quando você põe o mod fica travado e tal Mapa modelado Mod Mapa modelado Estrava Esse mod já não funciona Teve atualização também e estava funcionando Preciso de Ah, Dalila É, esse já era Vamos saber se Se nu que já era Aí tem que fechar a game Onde foi tio? Onde foi tio? Mudou? Não está respondendo Está respondendo mesmo não Respondei a mim e está ligado Se fecha por aqui Não fecha É isso que é foda Mod Ah, Judite Tchau 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 Bora Bora meu filho Abre o mapa aí Pelo menos para fechar É para acabar É para acabar mesmo né Tchau 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 oi 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 e eu acho me fechar daqui Ah, Dalila. Agora travou aqui que não sai daqui e não consegui fechar o mapa. Olha lá, agora foi. É o cu da cobra. 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 Civil à frente. Cuidado. Levanta essa mão. Atentou. Civil à frente. Levanta essa mão. Corre. Mão na cabeça. Polícia, levanta a mão agora. Tranquilo, tranquilo. Não corre. Mão na cabeça. Civil apreendido. Pronto pra evacuar. Time de assalto. Base. Copiado. Equipes de forças já estão em prontidão. Elemento neutralizado. Equipe de assalto. Aqui a base. Copiado. Equipes médicas estão à guarda. Equipe de assalto. Aqui a base. Copiado. Equipe de entrada. Prossigam com o objetivo. Coleneca. Purpose de nada. Apaldo. Participois. ApARON. Atentou. Ap港. Expression. Apunta. Apulator. Pasante. terrain. Map Nico. Apocal Obviously. Levanta essa mão agora Polícia, levanta a mão agora Equipe de assalto, aqui é base Atento, detonação iminente Agilizem Civil à frente, cuidado Polícia, levanta a mão Você viu apreendido comigo Polícia, levanta a mão Polícia, levanta a mão agora Polícia Levanta essa mão Feito Feito Você viu apreendido aqui comigo Polícia, levanta a mão Sujeito apreendido Sujeito apreendido Ei, eu pensei que você ia ficar com mim Serviu apreendido, pronto para evacuar Equipe de assalto, base em forma Recebido, equipes de reforço e improntidão Levanta essa mão Levanta esse braço E aí E aí E aí Tem um civil caído aqui Armamento coletado Polícia Polícia Sujeito apreendido Suspeito apreendido Assalto time, aqui a base falando Copiado, equipes de furto já estão em prontidão Não corre, mão na cabeça Levanta essa mão agora Tranquilo, tranquilo Algemado e pronto para transporte Equipe de assalto, base informa Copiado, prosseguem com a missão Amém Amém Vamos lá. Vamos lá. Eu só, eu só quero ir para casa. Fique tranquilo. Polícia! Fique em salto. Faze falando. Ótimo trabalho. Prossigo com o objetivo. Levanta essa mão. Eu só quero ir para casa. Beleza, tudo pronto aqui. Equipe de entrada, aqui a base. Copiado, prosseguam com a missão. Fique em salto. Tchau, tchau. Tchau. Alvo abatido. Time de assalto. Aqui a base falando. Copiado. Prossigo com a missão. Polícia! Prossigo com a missão. Prossigo com a missão. Eu movei até Los Buenos quando está seguro. Não mais. Algemado e pronto para transporte. Equipe de assalto. Base reportando. Copiado. Equipes de força já estão em prontidão. Você viu a batida. Equipe de assalto. Aqui a base. Copiado. Equipe de entrada. Prossigo com o objetivo. Vamos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Missão completada. Vamos lá. Vamos lá. Ó, esse bagulho de papelão aqui, ó. Se você se engana, você mete bala na porra. É isso. Missão completada. Equipe de assalto, aqui é base. Missão completa. Retornem para a base. Caralho, tá que enfim, hein? Fiz uma e não morri, ó. Aí sim, caralho. É, matou um civil. Aí, tirou B. Muito pica, muito pica, muito pica, muito pica, muito pica, muito pica. Muito da hora o jogo. Muito da hora mesmo. Tá em alfa, tá assim. Imagina quando tiver completo, hein. Quando tiver completo, que vai ganhar ser doido mesmo. Tá nois aí. Vai dar um rolê aqui dentro da base. Tem um estante de tiro lá embaixo. Vai dar uns papo pouquinho. Treinar. Sargento Pururu aqui fumando um cigarro. Encegados. Café, máquina de café. Aí sim. Esse fast food qual que é aqui? É no restaurante, lá no coisa. É isso mesmo. Vamos arreder lá. Vamos ver se nós passamos lá. Saideira. Uma saideira. equipe de assalto. Aqui é base. time de assalto. As negociações falharam. Ovo com cuidado. Suspeitos estão armados e são perigosos. em cima. Você está... Não está mais. Pode ser. Você está muito vivo. Polícia, levanta a mão Abaixa essa arma Levanta essa mão agora Não corre, mão na cabeça Polícia, levanta a mão Elemento derrubado Solta a polícia Levanta a mão Larga Elemento derrubado Polícia Isso é só protocolo, fica de boa Levanta agora a mão Tentou, serviu a frente Elemento abatido Equipe de assalto, base em forma Copiado Pronto Isso é só protocolo, fica de boa Equipe de assalto, aqui a base Copiado, equipes de reforço em prontidão e aguardando Mike, solta Tranquilo, tranquilo F***, deixe-me ir Eu não fiz nada Serviu a prendida aqui comigo Time de assalto, aqui a base falando Copiado, prosseguo com a missão Abatido Elemento abatido Time de assalto, base falando Copiado, equipe de entrada Copiado, prosseguo com o objetivo Alvo abatido Time de entrada, aqui a base Copiado, equipes médicas estão aguardando para a retirada do corpo Levante esse braço Elemento derrubado Time de assalto, base Copiado Levanta essa mão Levanta a mão Feito Você viu a prendida Time de assalto, base falando Entendido Deu uma assalto, base falando Deu uma assalto, da boca E vou na cabeça O suspeito está expiado Chute de assalto, base Copiado, equipes médicas estão aguardando para a retirada do corpo Polícia 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 Solta Levanta essa mão Agora Levanta esse braço Levanta essa mão Levanta essa mão Se viu a frente, tensão com o sujeito apreendido Suspeito já está grampiado e pronto para transporte Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui Isso é só protocolo, fica de boa Time de assalto, base Copiado, prossigo com o objetivo Eu não sei o que você está pensando je A equipe de assalto, base informa, sente e prossigo com o objetivo. A equipe de assalto, base de assalto, base de assalto. A equipe de assalto, base de assalto, base de assalto, base de assalto. A equipe 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 de assalto, base de assalto. Não corre, mão na cabeça Levanta essa mão Pronto Você viu apreendido aqui, pronto para evacuação Equipe de assalto, base reportando Copiado, prosseguem com o objetivo Tem mais escondida aonde, velho? Elemento abatido Tipo de assalto, base falando Copiado, equipes médicas estão aguardando Polícia, levanta a mão agora Não corre, mão na cabeça Levanta essa mão É isso ai, bateu refei crachô É para acabar Batei refei não Matei o maluco Mas é isso ai galera Encerrando por aqui Firmando aqui saindo do game Muito obrigado a todos que estiveram com a gente na live Só foi uma livezinha para mostrar um pouco desse tipo de jogo aqui Magnífico game Esse game é muito foda Vamos aqui para a página da loja aqui Vamos mostrar um pouco para vocês do jogo ai Fica nas galáxias Vamos lá e vamos usar... Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está com o lado esquerdo. 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 Vamos pegar o lado esquerdo. O melhor jogo de ação tática que tem até hoje. E isso porque está na fase alfa. Deve ter ido para a beta já. A última vez que eu vi que estava na alfa. É uma única vez que o mundo está se atingindo. Ele está com o lado esquerdo. Ele não fica nem bem. Ele não fica muito louco. Ele está com a meta. Ele não está com o desafio. Ele não está com o lado esquerdo. Ele não está com o lado esquerdo. Ele não está com o lado esquerdo. Entry team to talk. Estimate 20-plus casualties on scene. We need Thames right away! Welcome to Ready or Not. This is an instructional video on how to play, for those who are new to the game. Ready or Not features a hub world, the lobby, located in the locations of Meme. Other objectives may also need to be fulfilled, tracking exits or breaching sites to threats unless they pose a danger to you or others in the world. Here is the image of the game, look. Look at the Steam, very positive, very positive. You are crazy, dude. World. aí jogo com acesso antecipado o preço dele aqui agora treinamento fbi aqui só que já tem esse mesmo treinamento aqui já fizeram o mod do barato mano as armas nova tem tudo mod muito foda velho muito foda mesmo as análise aí pois é eu queria ter amigos decentes para jogar isso aqui outro não recomendado só um doidinho aqui muito interessante game esse aí e vamos que vamos muito obrigado a todos forte abraço fui e aí Obrigado.